Centenas de agricultores ligados à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Comunhada região sul ocupam o Centro Administrativo de Porto Palécio. O grupo bloqueou as outras do prédio localizado na área de abós de Menezes. Boa tarde. O presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula participaram na noite de ontem de um seminário em Porto Alegre para avaliar os 10 anos do PT no governo federal. Um dos temas do evento foram as mudanças da sociedade brasileira desde que o partido assumiu o palácio do Planalto. Esse nome é para mim ao fundo e mostraram os serviços de um novo engenheiro nesse dia nós vamos na lata de diversas autoridades do governo que fizeram presença. Percesso. O grupo bloqueou o Redondo do Senhor que parts dos propriéticos de o Piste井 desimitou a acontecer nesse momento que é a autonomia regler regeneração. Se você se todo eles ainda não pudésseis, eles me apresentam também em regidores que eles te mostram aqui. Por isso. Ao Lorenzo e o Piste recognition que condival谢 ao Padre de Juliano ainda mostram qualquer posição de lobo e os outros locais da Diputica. E como a direita não tem projeto, quando a direita seria perdida na sua capacidade demônica para a desconstrução da democracia. E como a direita seria perdida na sua capacidade, a direita seria perdida na sua capacidade. E como a direita seria perdida na sua capacidade, a direita seria perdida na sua capacidade. E como a direita seria perdida na sua capacidade, a direita seria perdida na sua capacidade. de dois milímetros realizados em diversos modelos de planetas. Mas a loja pela qual essa cidade nos steady é o familiar, aqui e no dia uma dessa tarde, as questões são milímetros recor雨 das Muniz, e esses dois vêm os namaste, porque também a se transforma em problemas de dever, entenderam osamentos. O Brasil, no que se aflore, a pobreza faz o que diz em o estado que se diz em o estado que diz em que estão no caso, a identidade cuja significa, por exemplo, um programa de assistência de alunos, de crédito e financiamento da população em propriedade, significa o meu após a minha vida, significa o meu para todo, significa um presente de políticas que também leva a uma empresa a ter a sua vida, a opção A taxa de negócios não é a unnecessary, mas não é aau da retescientificação para a Universidade da Universidade da Universidade da Universidade do Sul, que é isso que eu estou aqui a fazer A gente está sendo assustadora, o que eu estou aqui ao Brasil? A gente está aqui, um pouco mais para a gente, um pouco mais para, a gente não sabe de que a gente sabe de que não tem merem a vida, mas aí também pele a gente, sei que o plazzo é esse negócio, então e a gente vai se sentir bem, porque a gente sabe de que não tem que ser a forma mais grande da edição, a gente sabe de que a gente tem o que tinha parte da fronteira de tal, mas tem tipo de que a gente vai ter, que foi que a gente vai A justiça eleitoral transformou mais de 1 milhão e 300 mil títulos eleitorais em todo o país, 45 mil no Rio Grande do Sul, quem não votou nos três últimos pleitos e não justificou até 25 de abril, teve o documento anulado. Para se regularizar agora, o eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral, pagar uma taxa de R$ 3,50 por turno e que não compareceu às outras. Retirada do cais do porto da capital, outra embarcação paraguaia encalhou a mais uma década e meia. A empresa comercial de astos, que comprou o navio, se carregou da operação realizada na manhã desta terça-feira. Que trabalhaérica emprimada ao Brasil ainda tão Marieippia. Baricamente como criação alguém, foi uma taxa econômica? O que a gente tem a comprar aí, antes de continuar os livros, e ter um anos. Sim, lá no dia é um aleatorID, eleitoral burnica, ficou chaco e de impedir a dignidade. porque porque deu em uma campanha de formação, tinha que me verifter de sujeitos em um alfante. Mas no futuro é diferente. Não sei se isso, mas não sei se há mais pesquisante, o que isso não é de me ver com, é que a gente fica com o shampoo de cansaço do meu águerite. A gente fica com o fogão de militamento, que é uma forma de transportes em uma campanha. O nesseódio da Gatãs, até a legada em uma campanha de fatos, e uma campanha de finanses em 1832. A gente fica com o de uma campanha de積ite. E uma campanha de afirmação, na direção daociada. A gente fica com o que porque o povo vai virar esse apagão, quando você se inscreva em você que ainda não deveria vir. Os vizinhos que você consiga as partes de dois cargões em 10 milhões. E for um dia que vem limão, que vem dentro de um milhão de reais parê. Vocês não estão aproximadamente a lá para poderámos de verdade em dúvida, um termo de todos os meus colegas, como os falsoivos, o mistério antigo que tem o fenômeno templo em São Paulo e 3 milhões, com os valores que estão em relação ao Brasil, Ainda diz com que salves do Brasil é para o Brasil. Eu não tenho dito uma coisa, porque eu não tenho que ter lembrado que isso é o Brasil, será como eu disse que eu não me esqueci. Eu esqueci de tudo, já não me esqueci de fazer nada, porque eu não me esqueci de fazer nada. Então, a gente foi intermitendo em uma área do próximo aqui, uma área de cinco estados, foi de uma história. Houve centros de vírus e blocos, mas foram realizados, mas não foram de uma forma de rigorismo, de forma grande, montadoras, a solução das plataformas de português. O meu coração, estou já estou a 337 casos do governo em 2013, mais da metade com origem dentro do estado. Os municípios com mais incidência da doença são Porto Alegre, Constituição de 83, Santa Rosa, com 45, Lisboa e com 37. Veja a seguir. Pais primeiros clientes da agricultora, desbloqueiam a entrada do centro administrativo do estado. O grupo só destará o local se as indicações foram atendidas. O Brasil, em relação à proposta de serviços. Muitos estão agramados e exclusivamente os números, como o Brasil está acertado, sendo o Brasil está acertado, com o Brasil está acertado. Como o Brasil está acertado, não está acertado com o Brasil. São escolhendo a todos os outros, pelo menos que você acham em relação ao Brasil. Tem uma forma de saúde e tudo o Brasil está acertado. Seus Estados Unidos estão acertados no Brasil e tem um sindicato. O que nós temos hoje hoje é os agricultores que foram, foram participando pelas transcriberturas da história, tanto pelo trabalho de antigo e pelo Brasil, há mais este ano, este agricultor que estão tendo em sua história para o que estamos a dar na área de indígena. Este agricultor, que estamos tendo tirados da lista, estamos em relação à terra, são uma grande biodiversidade que USB, como o Byzantismo Hapunico, são uma grande cobertura de nós a maior queremos inspirar e, portanto, as diversas formas nos absorventem. A internet seria muito brukada, mas esta é uma distância que se relaciona, composta a uma pandemia e a outra criar ter uma temptação que é uma de ningus que os trajeto deles realmente são mas quatro divididos em uma língua toda a partir das planetas brindurasinger. A exp bunları em duas trajetórias capitalistas enfrentando as prot guar cực das operaciones pontuais mayores da Readeiro do Brasil e as port vapor cения das portas brindicas. O que é que o senhor está dizendo? E nós, com o governo do Estado, somos apenas a cheiros de uma vinheta, para dar sentido. É isso que o governo tem, desde os milhares, que são os milhares de nós. Este é o governo, por exemplo, a política e a respeito das questões que vivem a respeito do governo do Estado, que é para o descoberto, é para o descoberto. Depois da descoberta do sistema para adulterar o leite com água e formou o alimento, cumpriu nova elevação de preço. O valor que já havia aumentado 15% nos primeiros meses do ano subiu agora a mais 4,28%. A média do produto no supermercado da capital está em R$ 2,24. A revelação da atriz norte-americana, Selina Jolie, que tirou os filhos por causa da alta probabilidade de ter câncer de mano, acrescenta novos aspectos ao debate sobre o tempo. Porto Alegre, um grupo de mulheres que combate a doença com a arte e a solidariedade que renova a força para a vida. a energia, por exemplo, a gente me deu a questão das questões, tanto em termos de fúscitos rua e a questão de uma empresa na visita, até a participação da mulher do they. Vamos fazer isso muito bom. O tempo é um estudo muito bom, a gente trabalha sempre em tôr estudando, que a gente está principalmente estrangeira, quando neste grupo, porque são os entus líquidos privados, pobres e carros com o grupo em estilo contidade, como nós como líderes que estão na liga, que hoje nós executamos questioninho de jogo, de que é esse recorte, como é que é um grande trabalho, é a evolução psicológica, que é uma indica dessas caçadas com muito grande, que não ficou muito grande. Corre eles, não tem mais o que é. Eu quero que você tenha um pouco mais nos conhecimentos, também fora de saúde. Eu te não me informou que agora, através da universidade, eu te vejo o que eu falei sobre a universidade, mas eu não me ensinei a universidade, não sei se está gravando muito, por exemplo, E é o que você vai dizer se não se o negou, elas estão sofrendo de coração, valoristas, Arabs são feitas da참ização. Tem que tentar vocês ... ... ... e você descobre o meu amigo, o meu amigo. Eu falo muito, muito longe de mim, deus que eu ainda quero dizer, mas eu gostei muito muito, mas me lembrei do meu amigo, eu sei o que eu não sei, o que eu falo da a questão dos anos. Esses mesmos a meus, eu vejo meu começo e eu ainda não sei lá. Eu сделo muito, né? E eu não sei o meu amigo mais greu, quer dizer, mas não iénticos, eu não sei o que eu tenho que ser, mas não sei o que eu não tenho prazer. Tchau, tchau.